Música Os cerca de 3.600 metalúrgicos da Bosch aprovaram hoje o seguinte encaminhamento. Se a direção da empresa não negociar um acordo salarial, a altura da reivindicação dos trabalhadores até amanhã, dia 14, não vai ter compensação de feriado nesta quinta-feira, dia 15. Nós entendemos que a empresa está empurrando para frente as suas negociações de data base, ganhando tempo com isso para que consiga fazer um estoque e atender a sua clientela. Em contrapartida, o trabalhador vai ter que compensar dias de folga futuros, inclusive nesse feriado do dia 15. Coisa que nós entendemos que o acordo de feriados pontos era para premiar os trabalhadores para não trabalharem no dia 16. E não para emendar uma compensação de feriado ponte. Por isso nós estamos totalmente contra. A unidade paranaense da Bosch está situada na cidade industrial de Curitiba e produz bombas injetoras para sistemas a diesel. A unidade paranaense da Bosch está situada na cidade universal de Curitiba e produz bombas efetor. A CIDADE NO BRASIL